Falem, animais! Falando hoje de quadrinhos mais uma vez aqui na Hora Suave e o assunto de hoje é a Era de Ouro que foi relançada até que enfim, estava há muito tempo fora de catálogo saiu aqui pela Metal Pesado numa edição horrorosa, cheia de erros, com problema de impressão e agora está no encadernado bonitinho pela Panini com o nome de SJA, Sociedade da Justiça e Era de Ouro que aí eu não concordo muito que a história não é da Sociedade da Justiça dando um resumo rápido, a história se inicia com o fim da Segunda Guerra acaba o período que os super-heróis eram mais necessários e o James Robinson que escreveu a minissérie ele pega um lado mais humano dos personagens são heróis que não tem mais foco eles não tem uma guerra pra lutar, não tem espiões pra enfrentar o mundo parece que está melhor sem eles até e aí começa um paralelo com o mundo real começa aquela caça às bruxas nos Estados Unidos de caça comunista e aqui isso reflete nos super-heróis o tema não podia ser mais atual, inclusive e aí começa uma conspiração uma coisa tanto política quanto super-herói mistura os dois temas muito bem é talvez depois do Starman, é óbvio, o melhor trabalho do James Robinson não só dele, o Paul Smith que é o desenhista esse sim o melhor trabalho da carreira dele mesmo ele tendo feito ótimas passagens pelos X-Men, pelo Doutor Estranho mas aqui ele tem um traço mais realista, com expressões incríveis e o principal dessa minissérie, além do fato de ela estar quase esquecida no Brasil depois de tanto tempo sem ser reeditada é o modo como ela não precisa usar apenas os personagens principais por isso que eu falo que o nome Sociedade na Justiça na Capa até soa errado porque tem dois integrantes da sociedade que tem algum destaque mas no restante são personagens da Era de Ouro, do Comando Invencível ou que não eram de nenhuma equipe que são menores, são personagens obscuros alguns o Capitão Triunfo, a Tigresa, o Caçador, o Homem Robô, o Johnny Quick então isso é o legal, realmente é uma homenagem aos personagens da Era de Ouro da DC e é do selo as words, é uma coisa que na internet a gente sempre ouve falar que a minissérie era pra ser no universo normal da DC que saiu sem o selo as words, depois puseram na verdade ela sempre teve o selo as words depois aconteceu de sair sem ele mas ela era uma realidade alternativa e aí incomoda essa versão que saiu agora que não tem o selo as words pode deixar as pessoas um pouco confusas confuso ou não, é uma história ótima vale a compra, corra atrás, ainda tem tudo que é livraria e deixe seu like também se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí